o salve galera beleza que é o maicon trazendo um vídeo aqui galera dessa vez só um comentário que eu recebi aqui do lugar na minha conta aqui né no google mais né e aqui um rapaz aqui cristo né postou uma parada aqui né foi 5 de fevereiro né eu recebi agora assim porque é um atraso grande pra caramba e exclusivo good of your fighter fights opcional né quer dizer lutas opcionais com o chefe mano né aqui tá o texto aqui claro que tá em inglês aqui o botão texto original ok na exclusiva opcional boss fight quer dizer vai ter lutas opcionais com o chefe nesse texto aqui claro eu vou ler esse texto aqui mas tá traduzido uma forma automática pelo google né podem ver que eu posso traduzir aqui quase que instantaneamente né vamos lá vamos tentar decifrar isso aqui vamos lá outra entender um pouco isso aqui ps4 exclusivo good of war vai ter fights opcional patrão né seria o chefe né significa que deus da guerra exclusivo do ps4 vai ter lutas opcionais opcionais com o chefe isso eu achei muito estranho porque caramba eu nem sei o que que significa lutas opcionais com o chefe na série good of war sinceramente porque eu zerei o primeiro zerei o segundo zerei o 3, zerei o Ascension né eu só não zerei eu só não zerei os dois do PSP eu comprei para o PS3 mas não zerei ainda né e todos os chefes eu fui obrigado a vencer eles né cara né mesmo no Ascension que eu não fechei o Ascension ainda né mas eu sou um grande fã da série deus da guerra né e isso me deixou um pouco porra me deixou um pouco assim bolado vamos dizer assim pô o jogo já não vai pular né vamos lá vamos ler aqui diretor próximo ao ps4 deus exclusivo da guerra né diretor do exclusivo deus da guerra do ps4 né tá dizendo mais ou menos isso né confirmou alguns detalhes confirmou detalhes interessantes sobre o jogo uma entrevista com a game a game informe game informe né primeiro de tudo ele confirmou que o jogo terá lutas contra chefes opcionais tá aqui ó ó o jogo né terá lutas lutas contra chefes opcionais isso marca a primeira vez que a série terá terá um fato desse é que eu falei eu joguei todos os good of war que saíram né inclusive eu tenho aqui né não sei se vai dar para ver deixa eu compartilhar com vocês aqui aqui ó inclusive o meu monstro esse vai dar para ver o meu monstro dá para ver difícil não dá para ver o tijolão não né mas aí para ver que o meu ps2 ferro pesado com hd externo lotado de jogos né o choro é livre inclusive eu posso poder que é pesado sem merda esse vídeo pesado para caramba né então inclusive joguei todos os deus da guerra do ps2 joguei as versões do ps3 no próprio ps3 mesmo porque vende né o jogo também tem os dois remasterizado no ps2 e tem um acerto eu vou pegar ali a pedir para mostrar eu não sei onde está todos eu não sei onde está todos galera deixa eu ver aqui eu tenho um aqui que eu fui inventar e pegar esse jogo mano responde para mim vou cortar o vídeo não galera só lamento espera aí a capa eu não cheguei do jogo porque eu acabei misturando aí e 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 aí mas eu vou mostrar para vocês aqui também tá aqui ó Deus da guerra 7 não sei se você não consegui ver né dentro tem um que tá finalmente o jogo tá dentro eu tenho maneira de tirar o jogo colocar no outro Deus da guerra 3 se você não tá conseguindo ver e aqui tá o collection se você não conseguir pegar que é o deus collection aí o deus da guerra 1 e 2 tem a versão do PSP também porque eu não sei onde colocar a capa galera não vou procurar não que meus jogos são tudo bagunçado eu só vou comentar só beleza só vou comentar aqui vou falar nada vamos lá terá um tal de caderno onde tava tá uma entrevista confirmou o jogo terá lutas contra chefes opcionais o marco primeira vez que isso acontece em tal beleza característica como todos os jogos da franquia só inclui lutas contra chefes obrigatório é foi o que eu falei todos os jogos que que eu cheguei a zerar eu cheguei a já tá aqui meus jogos aqui ó o resto tá lá mas eu não vou procurar vai eu não separei fiz no improviso o vídeo então tinha que ter separado bonitinho até a câmera tava mal posicionada em segundo lugar ele também né confirmou que crete pode aumentar sua barra de saúde assim como nos jogos anteriores no entanto a maneira de fazê-lo não será não será assim lá infelizmente é nenhum outro detalhe como isso irá realmente funcionar no jogo foi revelado que nem um nenhum outro detalhe como o jogo será como o jogo funcionar foi revelado eu tô eu tô trazendo que foi traduzido automaticamente pelo google galera e o texto fica meio estranho não fica meio compreendido estão tentando quebrar esse código que para poder falar com vocês ele também esclareceu que os seus comentários recentes sobre a a sessão barco fazendo em torno de 20 a 30 por cento acho que deve estar falando aquele barquinho lá que deve atravessar as regiões deve ser isso afirmando que afirmando que está uma maneira diferente de fazer a travessia em uma série de interações né é uma série de interações divertidas 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 uma série de interações divertidas não sei como é que isso aqui se encaixou que acontece durante este no entanto ele garantiu que os fãs tenha nada para se preocupar com o jogo não é apenas sobre a travessia de barcos naquela situação horrível ele também abordou preocupação dos fãs sobre a falta de botão de salto é galera esse negócio de sem o botão de pulo por exemplo todos jogos que eu joguei tá aqui na nem todos estão aqui o deus da guerra 3 está aqui dentro tá o deus da guerra 3 aqui tá o 27 dentro tá o deus da guerra 3 acabei de nossa cara eu faço uma bagunça nesse jogo até aqui também ó galera tá no bagunça ó esse deus da guerra collection 2 né v1 e 2 da do pets e os outros jogos estão lá eu não vou procurar se não vai deixar o vídeo muito longo então nenhum desses jogos aqui galera eu eu não eu não precisei do botão de pulo todos eu usei muito pulo principalmente para escapar dos chefes né o pulo é muito importante nesse jogo agora como eu vou fazer o jogo sem pulo caramba eu fico até imaginando como será o jogo cara porque a série toda eu joguei tinha pulo né né pulo com principalmente que eu acho que vai 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 sentir muita gente vai sentir muita falta nas formas fãs né que é os combos aéreos que os combos aéreos são muito legais velho ele é um botão de salto afirmou que não há nada que se preocupar com a falta de um botão de salto e os jogadores não vai perdendo perdendo o jogo é como eu vou ter que fazer um jogo fácil porque todos os deus jogados nós jogamos com o botão de salto foi na foi essencial mano ele também compartilhou seus pensamentos sobre o futuro da franquia e se ele estará dirigindo mais jogos da série afirmou que ele se sente fenômeno fenomenal sobre a série né a série realmente da guerra muito boa galera muito bom mesmo eu eu vou falar uma coisa que você tô um pouco desanimado que esse deus da guerra aí pelas limitações você porra é só eu só escuto coisa que tá jogando o jogo para baixo é da grade porra é é o boneco não vai pular agora o chefe não vai precisar lutar com o chefe mano que desafio para mim que fechei a série toda para mim que fez cara vou perguntar para vocês aí galera não é reiterismo não mas para mim para mim que fechei a série toda galera toda responde para mim tá aqui meu carrinho vou botar meu carro aqui em cima essa merda pronto meu carrinho também para mim que sofra fã de ganto gran turismo adoro jogos de corrida você sabe disso e galera acho que eu sou rei que mano só fosse rei que eu não tinha tem um ps3 ps2 a merda toda eu não sou rei pelo contrário adoro sempre adorei a franquia da sony né eu pergunto pra vocês que que a sony tá fazendo com as franquias dela tá pra que mexer uma coisa que sempre fez sucesso sempre fez sucesso velho sempre fez sucesso aqui ó só os meus três jogos tá aqui os outros não estão aqui tão tão pra lá né desde a guerra colete aqui porque eu não sei onde eu botei a carta misturei eu tenho mais de 40 jogos de ps3 inclusive eu tenho a maioria tudo exclusivo entendeu o que que tá acontecendo com a sony velho meu Deus só vamos continuar aí galera eu quero que vocês deixem nos comentários sobre isso que eu comentei aqui no vídeo beleza sobre isso de não poder pular né de você ter lutas opcionais com o chefe né do da grade também que o jogo sofreu um da grande monstro monstro velho monstro mesmo porque disso galera porque beleza quero que vocês comentem aí ó é ele também compartilha o seu pensamento futuro foi 15 jogos da série confirmou que ele se acende fenamental sobre a série mas ele acredita que qualquer sequela se houver deve ser dirigido por alguém assim como três jogos originais é o três jogos originais galera seguir é o que que ele diz que os três jogos originais é o seguinte ele se refere ao deus da guerra 1 2 e 3 porque esse aqui o deus da guerra a 7 ele foi um fracasso de vendas então ele tá então cara tá dizendo ali que esse deus da guerra tem que vender bem para poder praticamente se não vender bem o deus da guerra não vai ter continuação é isso que quer dizer poucas palavras né porque ele tá tentando resumir o que aconteceu no deus da guerra 1 2 e 3 está aqui ó ó deus da guerra 1 ó deus da guerra aqui ó collection que é o mesmo que tem no ps2 esse aqui só que a versão melhorada graficamente né é o mesmo jogo que o ps2 mesmo que eu joguei aqui ó meu ps2 está aqui do lado eu joguei aqui eu da guerra 1 2 e 3 que tá aqui do lado você tá entendendo o que eu tô falando galera é o seguinte o que isso aqui é muito sério velho isso aqui é a gente nós podemos de repente de repente a gente pode tá vendo aí a morte de um de uma grande franquia cara tá entendendo galera que curte aí cara eu eu não vou comprar porque eu não comprei o ps4 ainda e eu não vou comprar sinceramente eu não vou comprar esse deus da guerra aí cara pelo pelo desafio que ele já falou que não vai pular velho nossa não vai ter comba aérico que como é que o jogo funcionava o que gráfico não tem já teve dar o grande galera deixa nos comentários eu vou eu não vou eu não vou mudar minha opinião marrom eu vou deixar vocês aí da minha opinião de vocês aí se eu precisar fazer um outro vídeo eu só queria ter comentado isso aqui do do lance dos dedos do combate aí opcional com os chefes né isso aqui é forte demais belezinha galera finalizando aqui o vídeo aqui deixa os comentários para saber a opinião de vocês não de vocês para mim é muito importante e não se esqueça de escrever no canal e deixar aquele like para dar aquela força vamos ver o que vai acontecer o futuro da série né mano tá forte abraço a todos até o próximo vídeo falou